Tá ligado, Fabinho no volante é perigo constante, já é outro slogan no canal, já tem, eita, beleza que dói, tem um ônibus ali ó, tá, o ônibus tá correndo mais que eu, ah, não vai não filhão. Fala galera cozinária e sejam muito bem vindos a mais um vídeo então aqui no Eurotrux Lure Tour 2. Fala galera, seguinte, hoje tá trazendo um mod bem bacana aqui pra vocês, ah, espero que vocês vão gostar, e primeiramente, antes de eu falar mais alguma coisa, eu vou tá deixando bem claro que eu já gravei com esse mod, porém hoje eu estou trazendo a versão final dele né, é assim galera, a versão que eu postei aqui no canal, ela tava meio bugada, que era, era a versão beta né, que é o mod da física realista, porém hoje a gente tá aqui então com o mod versão final da física realista, então o Eurotrux Simulator 2, é, Ultrafísica Realista, então o nome aí, desse mod né, antes de eu então mostrar aí pra vocês, primeiramente quero agradecer aos nossos quase 17 mil inscritos, então se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, acho que eu peguei contra a mão aqui hein, eita, o que que eu fiz aqui, eu tô na rodoviária, olha onde é que eu tô. Ó, tem propaganda do, do American Truck, é isso mesmo? Ó, American Truck Simulator, é um game que vai lançar em breve também, American Truck né, ah, vou tá passando agora então pra vocês aí, um trechinho daquela gameplay lá, que eu fiz, ah, com o mod de física realista, porém hoje então é a versão final desse mod, a gente vai tá testando ele, que é a Ultrafísica Realista então, lembrando que o link pra download vai tá aqui na descrição, e que a gente tem vídeo novo todos os dias às 11h30 aqui no canal, beleza? Beleza? Então, passar um pedacinho do vídeo aí pra vocês? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pra ver se mudou, pra ver se tá melhor, pra ver se continuou do mesmo jeito que tava. A gente vai tá testando esse daí então. A gente vai tá pegando alguma carga aleatória aqui, só pra gente testar com carga, né? Eu tô com o meu Volvo FH16 aqui então, que a gente usa nos comboios multiplayer aí, né? Essa aqui é a nossa skin padrão da Trans Crazy Gamer. Tem uma gameplay no canal se você quer participar então da nossa empresa, Trans Crazy Gamer. Ó, como vocês viram? Olha, ó. Ó, freada já que dá. Então, física realista, ó. Já dá pra notar bastante na hora que eu freio, ó. Quer ver, ó. Vou parar aqui, ó. Ó, já chega a dar aquela impulso legalzinho, né? Ah, mas vamos que vamos então. Vou tá indo em qualquer empresa, vou aqui nessa empresa aqui mesmo. Tá pegando uma carga aleatória aqui só pra gente testar, ó. Quer ver, ó, fazer a curva aqui. Ó, ó, freada já. Então, um bug que tinha antes é que o caminhão ficava se mexendo muito. Até a galera falou, pô, isso não tem nada a ver com física realista. Você tá doido? O que você tá gravando aí? Você tá doidão? Eu falei, galera, tá em beta. Mas teve muitos que reclamaram, né? Que pegaram, já foram pro lado ofensivo aí. Mas tudo bem, isso ocorre, né? Ah, essa gameplay, se não me engano, tá com 15 mil acessos aí. Então, confira aí se você não viu. E hoje, então, a versão final. Espero que vocês gostem desse mod, porque, na minha opinião, tá bem bacana mesmo. Deixa eu engatar aqui. Não vai engatar, não? Peraí, eita. Eita! Eita! Já vi que tem física mesmo, hein? Ah, eu também sou bobo, mano. O meu ali é a carga do lado. O que que eu tô boiando, mano? Não é à toa que eu não queria engatar. Eita, Fabinho. Boa, hein? Que beleza. Peguei a carga errada. Isso que é motorista bom, hein? Já pensou você pegar a carga do teu amigo, ele vai embora e vender? É doido. É que eu sou meio barbeiro aqui, ó. Eita. A galera do canal tá ligada, né? Fabinho, novo volante é perigo constante. Legal que eu fiz tudo torto aqui, né? Ah, engatei. Vambora. Vamos sair daqui da empresa, então. Uma carga aleatória, né? E a gente vai testar, então, no meio dessa viagem aqui. Eu não sei. Eu não vou tá fazendo a viagem completa, galera. Vai ser só pra gente testar, então, a física. Como você pode ver, na hora que eu vou arrancar com o caminhão, ó. Ele já dá aquela empinada, ó. Tipo, já chega a empinar. Vamos ver aqui do lado de fora como é que tá a física. Deixa eu colocar... Pera aí. Assim, ó. Ó, já dá pra notar, ó. Que a física já tá bem diferente. Será que eu bati? Não, não bati, não. Já achei que tinha fechado ali. Ó. A física tá bem real mesmo. Então, eu recomendo aí pra vocês esse mod de física realista pro Eurotrux Motor 2. Também tem o mod aí, Reboque, da Crazy Gamer, em parceria com a X-3. E tem pra baixar lá na Crazy Gamer Mods. O download tá aí na descrição. Vamos sair daqui, então. Eita. Tá uma vanzinha. Quero ver se eu fechar nesse cara aqui. Ó, o outro aí da frente. Quer ver que ele vai me fechar? Não, não vai. Já achei que ia ir direto aqui. Esse cara aqui, eles são meio barbeiros, esse cara do Eurotrux, né? Não acontece. Vamos ligar a seta aqui pra esquerda. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Tem vídeo novo todo dia às 11h30 aí. Eurotrux, Farm Simulator, GTA V. Eita, ó. Como pode ver, a física ficou bem real mesmo, hein? Olha, ó. Ó, tem empinadinha aqui, dá, ó. Ó, que eu vou frear, ó. Ó, ficou bem legal mesmo, então. É... Eu quero tá fazendo as quebradinhas de asa pra testar isso aqui. Vamos ver que... Eita, deu uma travadinha no jogo. Tem que fazer as quebradinhas de asa pra testar isso daqui. Vambora. Acabar... Se eu não me engano, a gente tava em Paris antes. Eu não lembro, eu não vi certo. Eu sei que quando eu tava fazendo combo em multiplayer, eu estava em Paris. Eu não sei se eu já saí de Paris. Provavelmente deve estar na Alemanha agora. Não sei onde é que eu tô. Mas isso também não importa. Vai ser só pra gente estar testando esse mod. Tem várias gameplays de Eurotrux aqui no canal. Se você quer conferir, então. Gameplays de Eurotrux. Tem a nossa série Viajando pelo Brasil. Também lá no mapa EAA. Só que tem só quatro gameplays daquela lá. Porque não deu mais tempo pra estar gravando, né. Deu bastante conflito de mods aí. Mas também isso é de menos. Não tem problema algum. Também tem as gameplays de zoeira agora aí no canal. Que a galera tá apoiando bastante, né. Aquelas gameplays editadas. Agradecer a galera que tá apoiando aí. Tá bem bacana mesmo. Muito legal. Eita. Vou pegar a direita agora aqui. Não posso correr muito, hein. Eu quero pegar um trecho reto só pra dar umas quebradinhas de asa. Pra gente estar testando essa nossa física aqui. Eita, tá vindo. Eu vou fechar o cara. Não tô nem aí. Falou, tiozão. Falou. Oi. Fechei. Fechei o cara aqui. Então, galera. Falando referente ao American Truck Simulator. Eu não sei se vai lançar em novembro. Quando é que vai lançar, certo? Mas eu já trouxe aqui pro canal um vídeo review do game American Truck. Se não me engano, tá American Truck Simulator. Hashtag 01 o nome dessa gameplay. Confira aí no canal aí que eu dei informações sobre o American Truck. Tá bem bacana aí também. A gente mostrou os bastidores lá na empresa. Na desenvolvedora do game. Ficou bem legal essa gameplay aí. Então, que a gente falou sobre o American Truck. Tá bem show de bola. Então, eu recomendo que você assista. Eita, tem pedágio aqui. Puxa o freio de mão. Senão não vai parar. Aí, agora eu vou testar um pouco a nossa física. Tem bastante movimento aqui na pista hoje. Tá meio complicado. Aí, foi. Vamos testar a nossa física aqui, então. Com o nosso Volvo FH16. Tá escrito, ó. Crazy Gamer. Olha só que beleza, hein. Show de bola. Vem tiozão. Vou bater em vocês. Tá doido. Vamos testar os quebrados de asa agora aqui. Só pra nós testar mesmo. Ó, antes ele era bem bugado. Ele se mexia demais. Agora, nessa versão, já pode ver que tá bem de boa. Ficou bem mais tranquilo a parte do caminhão aqui na frente, né. A cabine dele já não pega e não balanceia mais tanto igual antes. E agora sim, eu posso falar que esse mod ficou perfeito. Porque ele tá simulando muito mesmo a direção realista aí. Eu, ao menos a minha opinião. Não sei você. Mas eu curti. Eita, saí da pista aqui. Eu achei legal pra caramba, então, isso daqui. Ó lá, ó. Como é que mexe? Então, eu achei que ficou bem legal agora essa física. Vamos dar mais uma voltinha aqui, então. Eu nem sei onde a gente tá. Tem um som aqui dentro. Eu tenho que colocar um... Umas modinhas de viola aqui pra viajar. Aí sim é da graça, hein. As modas de viola. A galera sempre pede aí, ô Fabinho. Qual... Qual gráfico que você roda seu game? Bom, galera. Agora eu tô conseguindo rodar no Ultra, né. Antes eu sempre gravava no médio. Mas agora eu tô gravando no Ultra 60 FPS, bem tranquilo. Se você quer saber a configuração do meu PC, tem aí no canal. Dá pra conferir aí. Foi o PC que eu adquiri agora... Faz o quê? Um mês? Nem isso. Então agora tá bacana pra trazer os gameplays aqui. É... E temos vídeos novos todos os dias, às 11h30, né. Eita, beleza. Fabinho pegou o caminho errado. Mas é um barbeiro. E agora? Não é que eu vou fazer o retorno. Será que vai... Não, eu não posso ir contra a mão. Ou será que posso? Será que eu vou contra... Eu vou... Eita fila que eu tô fazendo. Eu vou pegar a contramão aqui. Pera aí. Eita. Partiu ligar o pisca-alerta e andar no contramão. Se vier alguém de frente, ferrou. Ê, Fabinho. Parabéns, hein. Ê, ê, ê. Eita. Já fechei aqui. Nossa, eu tô trancando os caras. Vai dar acidente aqui, ó. Tem uma escândala no meio com baú. Quero ver o acidente que eu ia fazer aqui. Eita, tranquei a pista. Protesta aqui no meio da pista. Eu tô na contramão aqui mesmo? Eu acho que eu tô na contramão aqui. Não sei. Lógico que eu tô na contramão. Partiu outra vez só o... O... A grama. Eita, merda. Filha da mãe. Eu não vi que tinha a grade. Obrigado, Crazy. Barbeiro. Você é muito barbeiro, Crazy. Comprou sua carteira com o poderoso. Só pode, né, cara? Eu tô muito... Bom, o bom que a gente já anda, faz uns off-road aqui com o caminhão. Já testa a física. Vai patinando. E ficou encaval... Aê, beleza. Ficou encavalado. Sai daqui. Acelera. Ah, quero ver eu não sair daqui. Quero ver... Eita, eita. Acidente aqui. Nunca dirija bêbado. Nunca anda em contramão. E nunca fume. Aqui. Já vamos entrar na pista aqui agora. Mas foi uma cagada que eu fiz, né? Vamos ligar... Eita, peraí. Fazia curva aqui ligeirinho antes que venha alguém? Será que tá vindo alguém? Não, dá pra gente fazer curva aqui tranquilo. Vambora então. Vambora. Eita, Fabinho Barbeiro. Como acontece, hein? Acontece, mas porém a gente tem que prestar mais atenção. Já pensou se tá fazendo uma viagem que a sua família ia se aprontar uma dessa? É doido. Vinha dar um acidente feio, hein? Além de uma multa, se tivesse algum guarda perto. É louco, mano. Tão ligado. Fabinho do volante é perigo constante. Já é outro slogan no canal. Já tem... Eita, beleza que dói. Tem um ônibus ali, ó. O ônibus tá correndo mais que eu. Ah, não vai não, filhão. Como é que buzina? É H. Eita, o cara quer entrar na pista. Entra aí. Só não vai bater em mim. Se esse filha da mãe bater em mim... Ah, ele não bateu não. Eu vou entrar na pista. Se ele estiver atrás, vai bater. Entrei. Aí. Cara, barbeiro. Depois falando que eu sou barbeiro. O cara não queria me esperar? Como assim, cara? Não tem como... Então agora vamos tá fazendo... Pegar um pouquinho de velocidade. Vamos embalar. Aí sim vamos tentar fazer quebra dentro de asas. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Não vai dar certo esse quebradinho de asa, mas... É, não deu certo esse quebradinho de asa. Era pra tá jogando o reboque longe aí, né, mano? Eita. Tô podendo pela direita. Olha o nível que eu já me rebaixei, cara. E beleza. Vou te podar aí, tiozão. Sai daí. Eita. 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 Acidente aqui. Não é acidente, não. Eu só tô testando a física. Física pra quê? Tô testando a física. Aqui não tem nada de acidente, não. É tudo testes. A gente testa pra ver se funciona. Não tem nada de acidente. Ah, beleza. Que dói. Tem uma plantação ali. Do que que é aquela plantação lá? De mandioca? Não sei o que que é. Deve ser de maçã. Eu acho que deve ser de maçã aqui. O que que é esse caminhão aqui? BCP. Brasil, copo e o quê? E espuma? Não. Nada a ver. Vamos podar esse cara aqui. Meu caminhão corre. Eita. Vou fazer um acidente aqui. Fico cuidando mais pra ele do que pra mim. Eita. Calma. Aí. Poda aí. Poda aí. Falou, tiozão. Se cuida aí. Boa viagem. Eu tô pegando uma estrada meio complicada aqui agora. Cheio de reboco no meio do asfalto, mano. Mas de resto tá tudo certo, né, molecada? De resto tá tudo normal. Vou tirar um print aqui, ó. Eita. Aí, beleza. Tirei o print. Tem que ter um print, né? Também bem legal. Minha irmã começa a falar na hora que eu tô gravando. Ela não respeita, sabe? Aqui em casa. Beleza que dói. Ela tá... Ó, viu? Ela fica falando na hora que eu tô gravando. Obrigado por entrar na hora que eu tô gravando. Muito obrigado. Aqui em casa é assim mesmo. Aqui em casa é assim mesmo. Eles não respeitam, né? Mas tudo bem. Então é isso aí, galera. Só foi um vídeo aí trazendo pra vocês o mod de física ultra realista. Espero que vocês tenham gostado. Então temos vídeos novos todos os dias às 11h30 aí. Essa semana tivemos vários conteúdos novos aqui no canal. Coisa que não tinha antes. Quero agradecer aos nossos quase 20 mil inscritos aí então. E se você não é inscrito, inscreva-se. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Crazy Gamer. Tamo junto. É nóis! V slaio. Tchau. Tchau.